Então, é verdade que aqui nos Estados Unidos A maioria das pessoas usa a garagem mais pra guardar coisa Do que pra guardar o carro E a gente acabou fazendo a mesma coisa Você julga, julga, julga e faz a mesma coisa Sem perceber, na verdade Querer querendo, mas sem perceber E na verdade, se tiver devando muito Caindo um temporal lá fora Claro que tem espaço aqui suficiente Pra caber o carro e a gente vai colocar o carro pra dentro Mas a maioria dos dias que a gente tem passado Pelo menos aqui nesse quase último ano nessa casa O carro fica do lado de fora E a gente vai mostrar o que a gente faz Com esse espaço que a gente tem aqui Na nossa garagem Só um spoiler, o que a gente faz com a garagem A gente tá aqui há nem um ano É nem fichinha perto do que os nossos vizinhos fazem Mas óbvio, por questão de privacidade A gente não vai mostrar Tem gente que transforma a garagem em estúdio Tem gente que transforma em... Cara, closet, eu acho Porque o tanto de roupa que tem, pendurada mesmo e tal Tem roupa, tem churrasqueira Tem uma geladeira imensa A tia do Igor sempre teve também um freezer Na garagem dela Então o pessoal faz Tem gente que gasta muito dinheiro Só pra reformar a garagem deles Lógico que geralmente as pessoas são donas da casa também E aqui a gente não é No único dia desse inverno Que a gente botou o carro pra dentro Porque ia nevar muito Ia ter que tirar neve e não sei o que O chão sujou todo Então... Aí não só a neve Isso aqui também tem um pouco de resquício Da nossa árvore de Natal Se você não conferir o vlog Você perdeu o tempo Porque assim Você acha que é difícil trazer árvore pra casa Aí você lembra que você tem que tirar a árvore da sua casa E o Igor teve que cortar na serra elétrica os caules E ficou essa meleca aqui Vamos limpar a garagem Então você vai limpar com a gente Olha que legal Que programão Bom, a primeira coisa que desanima a gente também Assim, a usar a garagem toda hora de colocar o carro É porque as nossas latas Latas de lixo não Caixas de lixo Elas ficam e tem que ficar É ordem aqui do condomínio Que você não pode deixar seu lixo do lado de fora Exceto no dia que o caminhão do lixo passa Que é toda quinta-feira Então não tem jeito Fica aqui uma de lixo seco Uma de lixo molhado Acabou que desde que a gente mudou A gente foi guardando algumas coisas aqui E apesar de tanto eu consigo ser uma das pessoas muito organizadas Sempre tem um quartinho da bagunça, né? Eu acho que essa garagem é o nosso quartinho da bagunça E tá um pouco me dando nos nervos Tem caixa de monitor Coisas assim, caixas que a gente quer guardar Ficam aqui Tem um rack só de sapato É mais as nossas botas de inverno, de frio e tal Que ocupam muito espaço E os closets daqui são muito pequenos Tem, gente, essa mesa Não sei se alguém vai lembrar dos nossos vlogs lá na Filadélfia Ela é a nossa casa, a gente trouxe com a gente E nunca ficou bom aqui nessa casa A gente não conseguiu vender Então ela tá aqui Desmontada Nem sei o que que é isso aqui Um monte de ferramenta Aqui é um gaveteiro que a gente organizou Várias coisas que ficam soltas Caixas Mala É guirlanda de Natal É guirlanda de Halloween É assim Vai pensando, vai falando aí Tá aqui Entendeu? Skate Tem um skate Eu usei ontem esse skate Caí Enfiei Quase enfiei a cara no chão Mas minha mão foi mais rápida Vê se sementa a cuidar de quebrar dente Pelo amor de Deus, né, gente? Não ande de skate de chinelo Isso Mais uma coisa pra gente limpar, minha gente Isso daqui, olha Isso daqui é pra limpar lá fora Tirar as folhas Assim, ó Entendeu? A gente é muito dono de casa aqui, cara A gente limpa até a folha Isso aqui É uma serra elétrica Mas não é daquela que roda assim, não Tá ligado? É só uma serra mesmo Que vai e volta assim Aí você aperta aqui Põe a serra aqui na frente Aí ela vai e volta A gente usou pra cortar a árvore É uma serra tipo essa aqui, ó Não, mas ó Outra coisa Aqui nos Estados Unidos É muito comum você fazer as coisas todas Porque é mão de obra É muito mais barato você comprar uma serra Por exemplo E fazer Ou esse vento aí De sei lá das quantas Vento de tirar folha Do que você contratar alguém pra fazer, né? Então aqui Todo mundo tem essas coisas em casa Entendeu? A gente foi nas casas de uns amigos nossos lá em Milwaukee Perto de Chicago Na garagem deles tinha Assim, ó A gente tem dois Deles tinha todos Que eu já vi Até porque eles tem uma casa três vezes o tamanho da nossa É verdade Para isso então Compramos uma vassoura Cara, vassoura vem numa caixa Nunca vi isso A gente não tinha uma vassoura de limpar a parte externa de casa A gente tem uma pra limpar a parte interna Que a gente quase não usa Delicada Delicada Que a gente praticamente só usa aspirador, né? Que aí usa todo dia quase Mas vamos ver Unboxing Da vassoura Vamos fazer uma review da vassoura, Diego? Ó, tá aí uma coisa única no YouTube brasileiro Você nunca viu um unboxing de uma vassoura no YouTube? Você já viu? Eu não Não é isso? O canal Vontade é... Demais Revolucionário Você estava esperando mais da vassoura? Estava esperando maior um pouco Faz a review da vassoura agora Bicho Que vassoura? Qualidade Vassoura, deixa o link de afiliado do Amazon Olha a vassoura aqui na vassoura aqui na vassoura Qualidade Meu Deus Bom, vassoura? Excelente Aspirador E um paninho depois Sim, gente Não tem como tirar as manchas do chão, né? O chão ali Ele veio manchado Existe coisa assim pra tirar Só que a gente não tem mais Existe produto, né? Específico pra tirar Mas tipo, ele tá... Dá pra perceber agora que ele tá bem lisinho Apesar das manchas, tá vendo? Tá bem lisinho Tá sem aquela poeira grossa Sem a poeira fina Sem a lama, né? Seca Tá com cheirinho bom Tá com cheirinho de limpeza Do produto que a gente usou Perfeito Agora vamos começar a pior parte Organizar isso tudo aí, né? Uhum Quem lembra o que é isso aqui, gente? É a base da árvore de Natal Quando a gente fala que a garagem tem de tudo Tem bola de futebol americano E olha o que tem aqui Prescoval, minha gente Pode botar dentro da mala Que vai levar pro Brasil Primeira caixa, então São as coisas de esqui E de frio, de neve e tal, né? E ela vai ficar por baixo mesmo dessa vez Porque esqui agora vai demorar um tempinho Será que é melhor o capacete ficar num útico? Mais ideia, hein? Não, aquele que cola Irlanda de Natal Que essa pilha aqui Barreu Olha aí Olha como é que vai Mulher de carpinterna Isso aqui faz o quê? A bateria veio em outra caixa Natália pediu pra eu mostrar isso aqui pra vocês Porque são minhas coisas, entendeu? Minha que não é Ela tá achando que eu sou carpinteiro mesmo É, carpinteiro, pedreiro Studfinder Achador de viga na parede Olha só que legal Aí eu falei que é dele, ele gosta de... Tipo, não é legal Mas isso aqui, você faz um buraco na parede Aí você sobe isso aqui até lá onde for pra ser Aí você põe do outro lado Cara, que história longa, hein? Cabo, um fio, alguma coisa que você quer passar, vamos supor, pela parede Aí você puxa por aqui e o fio vem junto, entendeu? Ou seja, além de pedreiro, pintor, carpinteiro, ele é eletricista! Aqui, ó Se você mora na roça, tem que ter muito cuidado com a aranha Essa aqui é uma aranha marrom Morta não, é tipo, é o exoesqueleto dela só E essa aranha dá um problema, cara Já vi paciente lá no hospital, tipo, com um antebraço O roxo ocupa o antebraço inteiro E é muito perigoso também pra criança brincando no jardim e tal Se for fazer o step one, cai na prova, tá? Essa caixa aqui, tem várias caixas dentro Caixa de caixas Caixa de caixas Caixa do MacBook Pro Que a gente vai mantê-la aqui Mas sempre que eu compro algum eletrônico Eu guardo a caixa por um tempo Porque se você quiser revender e não tiver a caixa Perde bastante o valor, entendeu? Isso daqui é um negócio que Natália usa no Mac dela A gente já tá usando há seis meses E, tipo, a gente já decidiu Não, a gente vai ficar mesmo Muito improvável que a gente revenda Se for trocar, é porque esse daqui em si Já vai ter perdido o valor Porque vai estar desatualizado Então, mesmo com caixa ou sem caixa Ele vai valer bem pouco O teclado que Natália usa A gente não vai revender Não, ele é ótimo Maravilhoso Só se quebrar agora Então, vamos manter só a caixa do MacBook Porque quando eu for trocar de MacBook Se eu for devolver o meu na Apple Aí, cara, você perde, tipo, 500 dólares Diferente de se eu vender pra alguém Entendeu? E, ó, o Apple Watch é a mesma coisa Se você devolver na Apple Você tem noção? O meu Apple Watch antigo Eu estraguei Bati ele na parede Aí, trincou a tela Eu fui devolver na Apple Eles não pagariam nada Pelo Apple Watch De qualquer maneira, assim, né? Tava perfeito, exceto pela tela Tava perfeito, exceto pela tela Eu vendi no eBay Com as fotos e tudo Claro, a pessoa que comprou Sabia que a tela tava trincada Mas por 100 dólares Então, essa caixinha Vai lá pra caixona Então, essa caixinha aqui Faz diferença É, galera Estamos ficando sem luz aqui Natural do dia Porque tá anoitecendo Achei que era sem energia mesmo 6h40 Até apagou essa luz aqui agora Aí, duas horas e meia Depois, mais ou menos Acho que ficou bem melhor Bom, certamente bem mais limpo, né? Tá bem melhor Tá bem melhor Pode não parecer Vocês vão ver aí Que tá tão organizado Mas está E tá muito melhor Conta aqui pra gente Se vocês sabiam que Aqui nos Estados Unidos A garagem era assim mesmo Se vocês acham que isso é loucura E a gente se vê no próximo vídeo Até mais